Erivelte esbravejoso, aborrecido com a atitude natural de Dalva, que também teria arranjado o namorado, e revidou com a música Caminho Certo, comporta por ele em parceria com Davi Nasser, por sinal, muito pesada, que lançou com o trio de ouro agora refeito com outra cantora para substituir Dalva. Veja uma letra que mostrava a raiva de Erivelte. Eu deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Transformava o lar na minha ausência em qualquer coisa abaixo da decência. Compreendi que estava tudo errado e, amargurado, parti perdoando o pecado, mas deixei o meu caminho certo e a culpada foi ela. Sei agora que os amigos de outrora sentavam à minha mesa, serviam, sem eu saber, o amor por sobremesa. Acreditem, é muito fácil julgar a felicidade alheia quando a casa não é nossa e é outro que paga a ceia. Essa, ele exagerou. Em respeito aos dois, cantora e compositor, mostraremos outra composição, também de Erivelte da Binace.